Antônio Conselheiro, o Talmaturgo dos Sertões. Jesus, pelo amor que nos tinha, não procurou os prazeres da terra, mas os sofrimentos e a morte, e ele era inocente. Um filme poético e delirante sobre a epopeia da Guerra de Canudos. O homem vai para sua casa do eterno sempre, e o pó voltará à terra, tá qual era, e o sopro irá de volta. Um mosaico sobre o maior acontecimento histórico do país. Uma obra épica que resgata um sentimento de brasilidade. Filho, Deus e São Sebastião, te mandaram para perto de mim para te livrar do caminho do mal. Vá e cuida de tua alma, e tua mãe caminha feliz. Uma ópera atonal nos Sertões da Bahia. Você quer morrer de tiro ou de faca? De tiro. Você vai morrer de faca? Uma sinfonia barroca que retrata o sofrimento de um povo. Ah, lutaremos até que a fome e a febre tenham devorado tudo. Estrupiço do cão! Um filme nacionalista e histórico sobre o povo brasileiro. É evidente que a república permanece sob um princípio falso. E dele não se pode esperar consequência legítima. Um filme de José Walter Lima. Breve nos cinemas. Um filme de José Walter Lima. Obrigado.